Gente, estamos de volta aqui. Acabei de receber uma informação privilegiada aqui, que eu vou ter que colocar a mão na massa agora, nesse momento aqui nosso, do artesanato. Nós vamos fazer um imã de geladeira aqui, junto com a maravilhosa Vã... Vã Souza. Vã Souza. Eu falei, Vanessa Ferreira, ela pode me chamar de Vã Souza. Então tá tudo certo. Vã, como é que você tá? Dá um beijo. Boa tarde, viu? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. É a primeira vez? Aqui é a primeira vez. Primeira vez. Muito bem. E sabe o que é mais legal, gente? É que nós vamos fazer aqui hoje um imã de geladeira que vai super combinar com esse mês junino aqui que nós estamos passando, né? Festa junina, enfim. Você vai receber as pessoas na sua casa, fazer uma festa aí, você pode deixar já na geladeira ou em algum lugar que tem um imã, vai ficar super legal a decoração. Certo? É isso mesmo? Certo, isso mesmo. Já aproveita também a época de férias, né? Que as mães estão com as crianças em casa. E aí já pode fazer também com as crianças, porque além de artista, eu também sou professora, então eu ensino para as crianças. Então já dá para aproveitar e fazer com as crianças e já dá para ganhar algum dinheirinho também. E é muito fácil, gente, porque você não precisa de muita coisa. Eu vou passar para vocês agora os itens que vocês vão precisar para fazer esse imã de geladeira aqui conosco, tá? Que no caso hoje nós vamos fazer o que parece um milho, né? Então, ó, você vai precisar de massa de biscuit nas cores amarelo, verde e rosa, olhinhos adesivos e imã em pedaços, tá bom? Aí se você quiser também tem o broche ou... Como é que é? Ou imã ou broche, tá? Ah, entendi. Ou imã ou broche para bottom. Combinado, então. Tá vendo só? Muito fácil, rápido. Eu tenho certeza que toda artesã deve ter isso em casa ou no seu ateliê. Certo? E aí quer dizer então que eu vou fazer junto, é? Isso, exatamente. Socorro, Deus! Então me diz, por onde que a gente começa? Bom, se você tiver uma balancinha de precisão em casa, pode usar uma balancinha de precisão. Caso você não tenha, pode ser a olho mesmo, tá? Então eu vou usar aqui a balancinha. Essa balancinha será que aguenta a gente? Eu nunca vi uma balança dessa. Ela é pequenininha, né? Muito fofa. Para precisão mesmo. Tá. Eu usei 25 gramas. Tá bom. Para fazer o imã. Então aqui eu vou tirar mais ou menos a mesma quantidade, tá? Perfeito. Só vou virar aqui, porque eu vou beber. Um pouquinho mais. Mais um pouquinho. É. Porque a massa de biscuit, ela encolhe também, tá? Perfeito. Aqui, 22. Deu? Tá bom. Tá bom. Muito bom. Então tá. Esse é o seu. Por onde que é? Ai, tô comendo aqui. Então tá bom, pode ser. Você já vai começar a sovar a massinha, tá? Primeira coisa que a gente faz é sovar a massa de biscuit, tá? Primeira coisa que a gente faz é quando a gente pega uma massinha na mão, né? É começar a apertar, não tem jeito. Já é, já começa a sovar e também é gostoso, né? É maravilhoso. É terapêutico isso aqui, né? É. Tá, e aí só pode sovar. Então tá. Tá bom, então. A gente sova porque ela tá um pouquinho ressecada. Então ela pega a umidade, a gente sovando. Tá. A primeira coisa que você vai fazer é uma bolinha. Bolinha simples. Uma bolinha. Todo mundo consegue fazer. Põe na palma da mão. Põe um pouquinho de força na sua mão. Peraí. Isso. E faz uma bolinha, tá? Uma bolinha mesmo, gente. Procura deixar essa bolinha lisinha. É uma bolinha mesmo, tá? Aí. Ok. Pronto, deu? Prontinho. Bolinha feita. Agora você vai colocar aqui na mesa. Se ela não andar é porque... Quer dizer, se ela andar... Sua mão vem aqui, ó, do lado da bolinha, tá? Tanto faz um lado quanto o outro. Você vai inclinar a mão sobre a bolinha, dessa forma, e vai deslizar na mesa, tá? Ah. Isso. Ele vai dar um formato de coxinha. Coxinha. Isso. Pode sovar mais um coxinha. Mais obeiros. Ok. Fez isso. Você vai virar sua coxinha. E agora você vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Ao contrário. Isso. Ela vai ficar, na verdade, mais ou menos com o formato de um quibe. Tá? Pera aí que a minha... Meu quibe tá meio atropelado aqui, pera aí. Só mais um pouquinho. Aí tá ótimo. Tem que virar tudo? Não. Não, não precisa. Aí já tá bom. Pronto. Tá? Fez isso aqui, ó, você vai levemente apertar aqui sobre a mesa. Só pra ela fazer uma caminha aqui no fundo, tá? Ah. Vai ficar mais retinho. Entendi. Fez isso aqui, a gente vai usar agora as ferramentas, tá? Dá vontade de já dar uma arredondadinha, assim. Deixa eu ver se essa aqui é a minha. É. Vou deixar essa aqui pra você. Tá. Nós podemos usar uma ferramenta específica pra modelagem, que é essa aqui, que tem o formato de uma faquinha, ou uma faca descartável também, tá? Perfeito. Então, se não tiver a ferramenta para o biscuit, pode usar uma faquinha descartável. Tá bom. Tá. Você vai fazer isso aqui, ó. Põe a massinha na sua outra mão. Com a ferramenta, você vai vir fazendo as marcações neste sentido, tá? Em todo esse quibe. Até o final. Pode ir fazendo até o final, tá? Tá. Ó, fiz isso aqui. Peraí, Gui. Aí. Aí, pronto. Último. Certinho. Agora, eu vou inverter a posição que eu vou fazer a marcação, tá? Eu vou fazer agora assim. Então, eu fiz na horizontal, agora eu vou fazer na vertical. Se quiser até virar, pode virar, tá? Tá. Então, ó, vou fazer a marcação aqui assim. Porque isso aqui, ó, vai mostrar os gominhos de milho, tá? Tá. Então, eu vou marcando, isso, até o final. Gente, que legal. Deixa eu ver se esse meu mi tem bastante mi. As crianças adoram. Eu imagino, porque vai criando uma forma que você fala, não, não vou conseguir fazer. Quando você ver, já está no formato. Aí, até o finalzinho. Aí. Pronto? Já tem o mi quase pronto. Agora, a gente vai colocar a personalização, tá? Que nós vamos colocar o olhinho, uma linguinha nele e vamos fazer depois a roupinha do milho. Tá. Tá? Então, pra fazer a boquinha, eu vou usar aqui uma esteca, que é uma ferramenta de boquinha. Marcação de boca. Tá. Mas se você não tiver essa ferramenta, pode usar um canudinho, tá? Cortado a metade do canudinho pra fazer o formato da boquinha. Perfeito. Então, você vai usar essa ferramenta aqui. Eu vou usar a minha. Tá? Vamos ver. A posição da boquinha é a abertura virada pra cima, tá? Então, você vai colocar aqui. Aperta na massinha. Isso. E vai puxar levemente pra baixo, pra abrir essa boquinha. Sim. Pega na sua mão. Aí. Pronto. Pode tirar. Já abriu a boquinha. Pronto. Tá? E agora a gente vai fazer a língua, tá? Tá. Pode pôr ele aqui em cima? Pode pôr aqui? Isso. Ai, porque eu tô... A língua é uma massinha rosa, tá? Um pedacinho, um belisquinho de massa rosa. Tá. Você vai fazer uma bolinha. Com a mão também? Assim? Com a mão também. Tudo na mão, tá? Tá. Faz a bolinha. Eu imaginei que ia fazer com o quê? Com o pé que não era, né? Eu aqui com a mão. Vamos transformar essa bolinha agora numa coxinha também, tá? Só que agora você vai fazer com o dedo. Com o dedo. Tá, porque ela é bem pequenininha. Então fez aqui a coxinha. Ela já ficou com uma pontinha. Tem que ser um pouquinho mais fininha. Isso. Aí, foi. Fez a coxinha, amassa essa coxinha entre os seus dedos. Nós vamos fazer uma marcação também bem no meio dessa coxinha, tá? Tá. Só pra fazer a divisão da língua. Tá? Esse mi tá com sede, só. Deixa eu ver esse aqui. Ó. Peraí, peraí. Aí, pronto. Certinho. Certinho, vai. Tá? Aqui a gente já vai colar dentro da boquinha, tá? E com a cola assim, normal, descola, segura? Cola normal descola. Cola branca, tá? Cola branca. Normal. Bem pouquinho a cola. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver onde você põe. Tá. Tá. Dentro da boquinha. Bem pouquinho mesmo, tá? Cuidado pra não cair muito. Ah, peraí. Assim, acho que foi. Depois ela seca, não aparece, tá? Essa cola. Coloca a ponta da coxinha da língua dentro da boquinha. A parte redonda da língua vai ficar pra fora, tá? Isso, exatamente. E agora a gente vai colocar os olhinhos. São os olhinhos adesivos. Tá. Tá? Eu já trouxe aqui os olhinhos. Tá. Então vou tirar aqui dois olhinhos. Hum. Vou colocar ele aqui na massinha e vou pressionar com a minha unha, tá? Tá. Ó. Eu empurro o olhinho pra dentro da massinha pra ele não sair, tá? Entendi. Porque quando o biscoio encolhe, quando ele seca, ele encolhe. Então ele pode jogar o olhinho pra fora, tá? Perfeito. Tá. Pode tirar o fio. É só tirar que já tá com a colinha aqui, né? Só tirar que ele já tem uma colinha, tá? Ele adesivo. Pera aí, que eu com esse negócio de cola, eu colo tudo menos que tem que colar. Aqui. Aqui. Pera aí, galera. Se empurra com a parte de trás da unha. Isso. Se empurra assim. Agora empurra com a parte de trás. Isso. Agora você pode colocar o outro. Agora você pode colocar o outro. Colou no meu dedo, tá vendo, né? Eita, pronto. E agora a gente vai colocar um narizinho, tá? Consegui. O narizinho é só uma bolinha, tá? Você vai pegar um pedacinho de massa amarela. E vai fazer a bolinha também na mão. Vai fazer uma bolinha também na mão. E aí tem coxinha também, não? Não. Não tem coxinha. Parou por aqui. Cola. Aí coloca o narizinho entre os olhos. Colou o narizinho, tá? Tá quase pronto. Vou pegar a cola também. Vamos lá, vamos lá. Ai, peraí. Bem pouquinho, né? Assim, tá bom? Isso. Tá bom. Tá bom. É só um pinguinho mesmo de cola, tá? Só pra... Ai, gente. Meu bonequinho ficou muito fofo. Olha. Aí. Ah. Que legal. Agora nós vamos colocar a roupa do milho. Adorei. Tem uma roupa. Uma roupa? Isso. Uai. Esse milho tá chique, hein, só? Pra fazer a roupinha, eu vou tirar aqui três pedacinhos. Aí pode ser a olho, tá? Tá. Três pedacinhos de massa. Eu vou tirar o seu também. Deixa eu ver ali. É o... É só a roupinha mesmo. A palinha dele, né? Aqui, a palinha dele. Tá. Você vai fazer três bolinhas separadas. Três bolinhas separadas, tá? Separadas. Vamos lá. Três bolinhas e bolinhas e bolinhas. Uma, certo? Isso. Duas. Três. E três. Três bolinhas. E aí? O mesmo processo que a gente fez pra fazer o milho, tá? Você vai transformar essas três bolinhas em coxinha. Todas as três, tá? Tá. Então agora, eu vou usar essa parte aqui da minha mão pra modelar. A mão aqui do lado, inclina sobre a bolinha, faz uma coxinha. Já vou fazer nas três, tá? A minha coxinha tá parecendo um risole. Tá bom, tá ótimo. Ó, a mão inclinada. Você não faz isso, inclina a mão, tá? Um. Isso. Certinho. Sim? Isso mesmo. Pronto. Ó, agora com essa parte aqui, ó, da mão, a gente vai amassar as três coxinhas, tá? Então eu venho aqui, ó, amasso levemente. Não precisa amassar muito. Amasso. E amasso também. A minha coxinha ficou meio baixinha. Tá bom, tá bom, tá ótimo. A gente vai dar... Vamos usar agora as faquinhas descartáveis, tá? Tá. Pro pessoal de casa ver que tem a opção de usar a faquinha descartável também, tá? Se você não tiver a ferramenta, você usa a faquinha descartável. Tá. Então o que a gente vai fazer? As marcações da roupinha, tá? Ó, é só fazer isso aqui, ó. Nas três coxinhas você vai fazer essas marcações. Vários risquinhos, tá? Tá bom. Ok? Nas três. Nas três. Fiz em uma. Ai, gente, olha. É satisfatório isso, né? Gostoso de fazer. É uma terapia, né? É, só que eu fiz uns risquinhos meio tortinhos. Eu comecei fazendo risquinho como terapia. Ah, é? E acabou virando profissão. Olha só. O bom é que você trabalha com o que você gosta, né? É verdade. Faz muito tempo que você trabalha com... Já tem 21 anos que eu trabalho com biscoito. Que legal, hein? Imagina só o que deu. Prontinho. Agora nós vamos vestir o milho. Tá. Como é que a gente veste esse milho? Como a cola tá derramando aqui? Vamos aproveitar. É, deixa eu já passar a colinha aqui, ó. Ai, obrigada. Tá? Vou passar a cola aqui embaixo, tá? E aí você já vai vir colando a roupinha, tá? Tá. Vou passar aqui no milho. Deixa eu ver como. Aí eu vou te mostrar o formato. Bem pouquinha cola, né? É pouquinha cola, tá, gente? Eu sou daquelas que, nossa, na época de escola, eu colocava um monte de cola. Bem pouquinha cola. Porque achava que quanto mais, mais colava. Bom, tá aqui, vamos vestir o milho, tá? Tá. Então, ó, vou colar primeiro aqui na lateral. Sim. Isso. Colo a outra coxinha na outra lateral. Tá. E aí eu posso pressionar um pouquinho a massa, tá? Pra ela fixar aqui. As duas pontinhas aqui, eu viro, tá? Uma pra cá e a outra pra cá. Eba! E aqui em cima, vem a última coxinha. Pressionam ela aqui também. E essa pontinha, eu viro pra não ficar em cima da língua, tá? Posso até virar um pouquinho mais. Ai, que legal, gente. Aí! Olha, consegui! Certinho. É isso aqui. Tantantã. Que lindo! Aí, assim... Adorei meu milho. Você pensou que você ia pegar só na massa, né? Por quê? Não, você vai fazer também uma caixinha. Hashtag medo. Então, assim, além do biscuit, eu trouxe uma caixinha, porque geralmente eu faço com as crianças, tá? Na escola eu faço a modelagem. E pra eles não saírem com o biscuit na mão, a gente faz uma dobradura de caixinha. É bem simples de fazer também, tá? Você vai fazer aqui junto comigo. Nessa posição, você vai dobrar a folha de sulfite no meio. Pode dobrar no meio. Certo. Isso. Aí abre de novo? Abre de novo. Tá. Tá? Traz essa pontinha aqui, ó, até a marquinha do meio. Como é que é? E marca aqui a lateral. Assim? Tá? Isso, exatamente. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Traz a outra pontinha, até a marquinha do meio. Marca a lateral. Pronto. Vai ficar nesse formato, tá? Agora eu vou fazer duas beiradinhas aqui, ó. Bem na pontinha, tá vendo? Uhum. E aí depois, se o pessoal quiser assistir, eu tenho esse vídeo da caixinha dobradura lá no meu canal no YouTube. Faz duas vezes. Tá? Tá. Tem lá, então. Quem tiver... Faz dos dois lados. Quem tiver pegado do começo, aproveita. Ok? Agora essa parte é um pouquinho mais difícil, tá? Mas dá pra fazer. Você vai dobrar as pontas da folha, tá vendo? Aqui, ó. De uma forma que ela encaixe atrás dessa beiradinha, tá? Então, ó. Como se eu estivesse fazendo um avião, tá? Ah, dobrar sua ponta. Vou fazer aqui primeiro, depois eu mostro pro pessoal na câmera, tá? Tá. De todas. De todas as pontinhas. De todas as pontas. Tá. Ok. Essas duas beiradinhas tem que passar por cima, tá? Assim? Isso, exatamente. Pronto. Certinho. Vou mostrar aqui. Fica desse jeito, tá? Agora você vai fazer isso aqui, ó. Dobra essa ponta aqui de cima pra trás. Mais ou menos aonde você pegou a dobradura anterior, tá? A dobra anterior. Tá. Isso. E dobra essa parte de baixo também, pra trás. Tá? Vai ficar assim. Parecendo um envelope, né? Sim. A criançada adora essa caixinha. Pronto. Fez isso aqui, agora a gente vai fazer a mágica, tá? Vamos abrir a caixinha. Desfaz essas duas dobras. Puxa essas duas laterais aqui. E aí você só vai marcar o fundo da caixinha, tá? Me ajuda aqui. Desfaz essas duas dobras. Vira aqui pra cima. Puxa essas duas laterais pra fora. Ah. Isso aí. E aqui você só vai marcar o fundo da caixinha, tá? Marcar o fundo pra ficar bem caixinha mesmo. Prontinho. E aí aqui, você pode colocar o seu milho. Olha só, gente. Vocês viram como ficou o meu milho? Que lindinho, ó. Tem até uma caixinha pra ele. Que legal. Eu não sabia fazer caixinha dobradura. Agora você já sabe. Agora eu já sei. Com certeza. Essa caixinha dá pra fazer em tamanhos maiores também. E outros tipos de papel também. Que legal. E você faz tudo lá no seu ateliê? Faço. Faço lá no meu ateliê. Todos esses bonequinhos aqui, cachorrinhos, bolo. Tudo foi você que fez? Ah, tem até o patatinho patatá aqui. Inclusive o patatinho patatá. Que lindo. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar eles aqui. Eles já vieram em clima de festa junina. Que legal. Patatinho patatá já estão preparados pra festa junina. Olha só, gente. Que lindo. Esse aqui eles trocam o chapéuzinho, tá? Então quando chegar na época de festa junina, usa ele assim. Passou a época de festa junina. E a gente pode trocar o chapéuzinho dele. Que perfeito. Esse aqui também eu tiro. Eu acho que o patatinho patatá vai querer esse disco. Com certeza. Já vai ficar aqui. Prontinho. E aí você pode colocar um chapéu aí em cada época do ano. Isso. Se quiser fazer páscoa também, de coelhinha. Enfim, pode inventar um monte de moda, né? Foi muito legal, viu? Conversar com você aqui, fazer esse milho. Gente, faz muito tempo que eu não faço nada com massinha, artesanato. O biscuit eu vejo as pessoas fazendo aqui, mas hoje eu realmente aprendi a fazer. Eu acho que se eu pegar amanhã já consigo desenrolar aqui. E é muito fácil. O biscuit ele é uma massa assim, ele seca em contato com o ar, né? Então assim, aqui ele vai demorar mais ou menos uns dois dias pra secar. A gente não pode pôr o biscuit no sol, tá? Não pode, né? Ele tem que secar na sombra. Pode colocar em qualquer local na sua casa, mas na sombra. Tá bom. Não no sol, porque senão ele racha. Combinado. Tá? Perfeito. Por favor, deixe seus contatos, né? Pra quem quiser contratar algum serviço seu. Lá no Instagram é biscuit, arroba, biscuit, facinha. Tá? Biscuit, underline, facinha. No Facebook e no YouTube também. Biscuit, underline, facinha. Tá bom. Muito obrigada, viu? Foi maravilhoso. Depois você volta pra me ensinar mais coisas. Volto sim. Combinado? Tem um presentinho também pra vocês. Pode dar pra elas? Claro. Esse aqui é o seu. Depois eu te dou o seu. A gente já entrega. Muito obrigada. Beijo. Imagina, foi um prazo. Tem até o patati patatá aqui. Você viu, Babi, patati patatá? Lindo demais. Lindo, né? Você viu que eu aprendi a fazer um mi pra festa junina hoje? Que maravilha. Mas tudo que é bom dura pouco, né, gente? Mas amanhã estaremos de volta aqui. E hoje voou, né, gente? A segunda-feira já é terça. Semana muito maravilhosa pra você. Amanhã a gente tá de volta, tá bom? Um beijo. Beijo, gente. Um beijo brigadeiro. E um bom de mim. Até amanhã. Até amanhã.